O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A terceira edição do Enalic Sul acontece em novembro, mas a organização do evento já começou. Na quarta-feira, representantes de dez universidades do Paraná se reuniram para discutir os temas e as diretrizes do Encontro Nacional de Licenciatura da Regional Sul de 2019. A UFPR foi definida como sede do Encontro Nacional de Licenciatura da Regional Sul, o Enalic Sul, de novembro de 2019. O encontro é tradicional e já acontece há mais de dez anos em todo o país. E na região sul, esta é a terceira edição. Nesse ano, agora, 81 anos da Faculdade de Filosofia, nós estávamos sediando um evento como esse. Mostra a importância, o lugar central que tem essas ações formativas dentro da universidade. A formação de professores e a nossa responsabilidade para também oferecer à comunidade do Estado do Paraná uma instância reflexiva, crítica sobre as políticas em geral para a educação básica. O encontro reúne representantes e participantes de dois programas, o PIBID, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, e da RP, a Residência Pedagógica. Representantes de mais de dez universidades do Paraná se encontraram no dia 13 de março na reitoria para definir como o evento será organizado. A gente pode fazer da nossa reunião, talvez, uma conversa, né? Acho que fica mais agradável nessa nossa discussão, nesse nosso primeiro conhecimento. E eu acho que já foi definido nessa, numa primeira reunião que foi feita online, né? A temática da nossa reunião, né? Talvez do nosso encontro lá em novembro. Neste ano serão discutidos os desafios da formação docente na região sul, frente ao atual cenário brasileiro. Amanhã começa oficialmente o outono. Vamos ver agora, na previsão do tempo, se a mudança de estação vai alterar o clima ou se nós continuamos com esses dias quentes, seguidos de chuva, que temos visto nos últimos dias. A terça-feira segue chuvosa em todo o Paraná. Chove forte durante a tarde em vários pontos da região norte e as nuvens diminuem gradualmente na divisa com Santa Catarina e na fronteira com a Argentina e o Paraguai. Destaque para Toledo com máxima de 29 graus e Palotina com 32 graus. A semana segue com chuva e os termômetros marcam máxima de 22 graus em Curitiba na quarta-feira. Na quinta, as máximas são de 23 graus em Matinhos e 22 em Pontal do Paraná. Na sexta-feira, dia 15 de março, foi comemorado o Jubileu de Diamante da Turma de Engenharia Civil de 1958. Três engenheiros da turma estiveram presentes na cerimônia. O Jubileu é uma solenidade realizada em comemoração aos anos que passaram desde uma formatura de graduação. O Jubileu de Prata comemora 25 anos de formação, o de ouro 50 e o de diamante 60 anos. São 60 anos de formatura e nós estamos sendo homenageados pela reitoria da Universidade Federal do Paraná, que nos homenageia hoje como Jubileu de Diamante. E 60 anos se passaram desde que essa turma de Engenharia Civil da UFPR realizou a colação de grau. Este é um momento importante para os engenheiros formados em 1958 e para a Universidade. Esta é a segunda turma de engenharia que faz este bolo de diamante. Então, é um orgulho porque isso é uma forma de encontrar-se novamente com a nossa instituição, de voltar à casa onde eles se formaram. O Jubileu de Diamante também foi uma oportunidade de reencontro para alguns dos colegas de profissão, que não se viam há mais de 50 anos. É uma alegria, né? Todos muito mais velhos, não são mais aquelas crianças daquela época fazendo brincadeira, mas estamos ainda felizes de bater um papo, recordar as peripécias daquela ocasião. Muito bom, muito bom. E na última sexta-feira também foi realizada a terceira edição do Congresso Reingresso. O evento encerra as atividades do curso de acolhimento linguístico e acadêmico da UFPR. Na ocasião, os novos alunos da UFPR que participaram do curso de acolhimento tiveram a oportunidade de apresentar comunicações relacionadas às diferentes graduações que serão cursadas por eles na universidade. O curso de acolhimento linguístico e acadêmico da UFPR, que encerrou a sua terceira turma na última sexta-feira, integra as atividades ofertadas pelo programa Política Migratória e Universidade Brasileira, coordenado pela professora Tatiana Sheila Friedrich. Durante as cinco semanas de curso, os alunos foram apresentados ao funcionamento, serviços e cultura de ensino e aprendizagem da Universidade Federal do Paraná. O Congresso Reingresso é a finalização, o coroamento, de um curso de acolhimento linguístico e acadêmico que a universidade oferta a todos os migrantes refugiados que são calouros UFPR 2019. Então, como eles têm as suas especificações, as suas características, nós ofertamos cinco semanas de aulas em que é trabalhado o português acadêmico. Então, a língua é ensinada imediatamente para os objetivos da universidade mesmo, dos seus cursos, e além disso eles fazem um acolhimento da universidade mesmo. Esse curso é oferecido por professores, mestrandos e doutorandos do curso de letras, que integram o projeto Português Brasileiro para a Migração Humanitária. O edital Reingresso e Ingresso, processo pelo qual todos os alunos do curso de acolhimento passaram, destina as vagas remanescentes de cursos da graduação da UFPR para migrantes, refugiados e pessoas com visto humanitário que já iniciaram cursos superiores em seus países de origem. O grupo presente no terceiro congresso reingresso, agora dá início à rotina como estudantes da Universidade Federal do Paraná. Minha aparência no curso de acolhimento linguístico eu achei legal porque encaminha o processo de proximidade com o curso, com a faculdade, com a comunidade da UFPR. Então, você fica mais próximo e tem alguns órgãos que você já... eles apresentam para nós, como foi a biblioteca, foi a URU, o sistema de avaliações, as pro-reitorias da universidade. e eu achei bom para nós saber porque tem muitas coisas que você pode aproveitar e o pessoal não conhece nada, tanto brasileiro quando entra, quanto nós. Essa edição do UFPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho